. Oi, meu nome é Bruno, e hoje eu vou falar pra vocês de como os robôs impactarão a medicina do futuro. Agora, vamos entender uma coisa. Como é que esse nosso sistema funciona? Simples. O que acontece? O cérebro manda um comando pra medula espinhal. Da medula espinhal, esse comando vai pros nervos, e dos nervos chega o membro e o movimento é concluído. Mas o que acontece se esse sistema for interrompido? Aqui são os tipos de lesões que podem acontecer na sua coluna, fazendo você virar paraplégico ou tetraplégico. Se for a cervical, que é mais de cima, que acontece na região do pescoço, você perde todos os movimentos do corpo menos a cabeça. Se for na torácica, que é perto da região das costas, você perde o movimento da barriga e das pernas. E se for na lombar, você só perde os movimentos nas pernas. O que torna uma pessoa paraplégica ou tetraplégica? Na maior parte das vezes, o que acontece é um acidente de trânsito. Mas também existem casos que o que acontece são agressão, queda, mergulho, impacto por objeto e outros. O que robótica tem a ver com isso? Simples. Existe uma máquina feita para ajudar tetraplégicos e paraplégicos a voltar a mancher os membros. E ela funciona assim. 1. O cérebro manda o comando. 2. A máquina leva o comando ao membro. 3. E por fim, a máquina executa o comando. Agora eu vou mostrar um vídeo curto para vocês e vou ver o que vocês acham. Esse foi o primeiro chute da Copa de 2014. Foi o que me fez começar a fazer esse tema de robótica. E até hoje eu faço ele. E agora eu faço uma última pergunta para vocês. Se a robótica já auxilia tanto a medicina, como será isso no futuro? Muito obrigado. Obrigado.